Pessoal, nós somos representantes do SEC, Conselho de Escola Comunidade da EDI, Dona Marcela. Estamos aqui para poder pedir ajuda, colaboração de vocês. Estamos com o projeto de construir um reservatório de água para a instituição. Precisamos muito mesmo da colaboração de vocês. Criamos uma vaquinha online, estamos fazendo eventos para poder angariar fundos. Dia 12 de outubro teremos um evento aqui na creche. Estaremos vendendo algumas coisas, vai ter brincadeira para a criançada, animação. Pedimos a colaboração dos pais, de todos os responsáveis que tenham ou não filho na creche, dos comerciantes locais, do bairro, da comunidade. Pedimos a ajuda de todos e a colaboração. É isso aí, a gente está hoje fazendo uma coleta. Estamos distribuindo cartas amigas para saber quais são os comerciantes, os pequenos e grandes empresários que vão colaborar com algum tipo de doação para a nossa festa do Dia das Crianças, que vai ser o dia 12 de outubro, 11 horas na quadra de Chapéu Mangueira. A gente quer aproveitar também de convidar a todo mundo para comparecer, para comemorar com a gente e para ajudar nessa campanha, que é para promover a participação da família na escola. E principalmente para buscar melhoras para a nossa creche do Chapéu Mangueira. Então, se você é empresário comerciante, colabora com a gente, dê um grudado de refrigerante, dê um pouco de saltichão, temos uma lista de cooperações. Tudo serve, tudo serve em prol das nossas crianças.